Quem que tá feliz numa cesariana, cara? Me diz quem que mulher no mundo e que abacate no mundo também tá feliz em ter a barriga cortada. Ninguém tá feliz com isso, não? Eu vou apresentar a você o Alboros. Ele é o anestesista e a mulher... Ela é apenas a enfermeira. Ela é apenas a enfermeira, entendeu? Porque a enfermeira não é tão importante quanto o anestesista. Primeiro que o anestesista é homem e a enfermeira é mulher. Ou seja, o anestesista é muito melhor que a enfermeira, simplesmente porque ele é homem, ele é der, isso é óbvio. Eu quero só dar uma olhadinha aqui. Vamos pular pra parte da cirurgia, que eu estou ansioso. Isso aqui não é nojento. Abacate não é um negócio nojento. Mas quando você pensa que é um parto de abacate, aí que se torna um negócio nojento. Cara, não, isso aqui não. Eu não sei como é possível. O ASMR consegue deixar uma coisa que é totalmente normal, que é um abacate e um caroço de abacate. Uma coisa totalmente nojenta, porque você tá imaginando o caroço saindo como se fosse um bebê, fazendo barulho... Nossa, cara, que agonia. ASMR alimentando a minha loli. Dessa vez não é da Carol, é desse cara. Tá, isso aqui eu não vou pôr no vídeo. Isso aqui me soa um pouco sexual demais. Pra mim, chupar dedo já é um negócio com um certo teor sexual. Olha pra mim. A grande batalha, ó. Quem que luta com o capeta e fica conversando com o pessoal? Ó, é a grande batalha, ó. Vocês estão vendo ele tentando me bater? Você não consegue acertar. Imagina quão desrespeitado o capeta se sente Sendo representado por um baixinho de boné Enquanto um cara com gel no cabelo, camisa fora da calça, tudo bagunçado, abre os braços e fala Você não consegue me acertar. E esses caras devem deixar o capeta... A melhor parte é quando o satanás responde não. Não! Você não consegue acertar? Vamos ver qual vai ser a resposta do capeta pra esse ataque, pra essa investida. Tá chorando, tá chorando, tá chorando, igreja. Tá chorando aqui, tá chorando aqui, igreja. Sensacional. Abraço, irmão. Sensacional, cara. É tão lindo isso. Tá me beijando, olha só, me dá um beijo. É isso aí. Ó, tá pegando o meu pau. Calma aí, amigo. Vamos então. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que coisa linda, gente, ó. Que coisa linda, gente. Eu acho que o pastor tá querendo comer esse cara. Primeiro ele pediu um abraço, depois falou, dá um beijo aqui, dá um beijo aqui. Agora tá falando, que coisa linda, gente, ó. Assim, eu não sei não, hein. Mas eu acho que o pastor tá querendo comer o cara com esse cara. E além de eu mostrar o kit de sobrevivência do Alex aqui nesse Lixo Reage, eu vou mostrar também o meu kit de sobrevivência. Então, você não perde por esperar. Yeah, vai ser demais. Devo fazer mais vídeos? Deixem nos comentários, né? Né? Então já deixa o like, se inscreva no canal. Opa, deixar o like aqui e se inscrever no canal. Porque senão a gente não vai saber o que tem no kit de sobrevivência do zumbi do Alex Jr. Pra bater... Não tem meta pra esse vídeo, né? Aliás, tem sim. Tem meta, tem meta. Hummm... Hummm... Qual será a meta desse vídeo? 20 mil likes? 50 mil likes? 100 mil likes? Seria interessante a gente bater 50 likes, né? 50... É o primeiro... É a primeira criança no YouTube que é humilde. Aqui, esse é o kit. Eita, porra. Esse aí tá preparado. Tem até a revistinha do cascão ali. Esse aí tá pronto mesmo. Ah, peraí. Eu não sei se vocês viram aquilo ali. Tem uma camisinha aqui, ó. Do postinho, do governo ainda. Pra que você precisa de camisinha no Pocalipse Zumbi? Tá pensando em pegar um zumbi aí de jeito? Tá pensando... O que você tá querendo fazer, Alex? Alex, toma cuidado, Alex! Alex, calma! Olha, eu sou tipo o Polar do Fu, ó. Fogo na mão. Fogo na mão. Gostou, né? Igualzinho. Mas agora chegou a hora de coisa séria. Foda-se. E agora chega de papo furado que a gente vai pro meu kit de sobrevivência. Espero que vocês estejam preparados pra adentrar nessa aventura. E eu já tô até camuflado para o meu kit de sobrevivência. Bom, aqui eu tenho algumas facas, né? Que eu vou usar pra diferentes tipos de situações. Vários canivetes aqui, várias facas. Eu tenho essa aqui. Também tenho essa aqui, que é um modelo diferente, né? Muito utilizado também aí nos Apocalipse Zumbi. E eu tenho essa aqui também, que é muito utilizado também. E eu tenho essa aqui, essa aqui é a minha favorita, que eu levaria com certeza pra um Apocalipse Zumbi. Se você não matar na facada, você mata de tétano. Bom, vamos continuar aqui. Aqui a gente tem uma camisinha, uma proteção, igual o Alex também mostrou pra gente, uma proteção. Pra ser importante também você levar um skate de dedo, né? Pra você se divertir nas horas vagas. E você também vai precisar de umas revistinhas. Também vai precisar de umas revistinhas. Você sabe de quais revistinhas eu estou falando, não é mesmo? Você sabe, não sabe de quais revistinhas eu estou falando. Quando você estiver entediado, quando você precisar de um entretenimento, um entretenimento, sabe de quais revistinhas que eu estou falando, né? Você sabe, você sabe. É óbvio que é a revistinha do Hulk pra colorir, cara. Que é sensacional. Cara, simplesmente é incrível a revistinha de colorir do Hulk. Ai, tio Orochi. Eu sou bevê. Eu sou bevezinho. Eu nunca beijei. Eu tenho 15 anos já e nunca beijei. Eu não tô nem aí. Caralho. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu beije a sua boca agora? Eu me arrependo de não ter assinado esse do beijo. Tenho quase 19 anos e ainda sou bevê. Caralho. É foda em ousados gamers. Ousados gamers. Aí você pesa pra mim, hein? Pior que eu conheço todos esses. Sou bevê com 19 anos. Caralho, é bem comum uma pessoa ser bevê com 19 anos. Eu tenho 19 e ainda sou bevê. Em vez de pegar o celular, acho que vou pegar a corda. Meu Deus do céu, cara. Calma, cara. Calma. A vida não é beijar um menino. Eu tenho 19 e sou bevê. Se eu tivesse mandado um beijo para 48022, triste sua situação, F. Meu irmão, nem perde seu tempo com a mulher. Maior desperdício de tempo. Espera que sua hora vai te enganar. Boa, Daniel. Boa, bela dica. Nem perde tempo com a mulher. Tem que beijar homem. É isso aí. Você que tá bevê aí, beija homem. Beija aquele seu primo que sempre te chama pra fazer um troca-troca. Você sempre recusa? Tá na hora, né? De beijar alguém. Faz isso, cara. Faz isso. Ou então não faz, cara. Se você tá indo só porque seus amigos tão falando pra você aí, pegue e não vai. Pega e foda-se. Fica bevê mesmo, cara. Se você é o tipo de pessoa que não quer beijar só por beijar. Se você quer esperar uma pessoa que você gosta, você espera mesmo e foda-se, cara. Se a pessoa falar, ah, e aí seu bevezão do caralho. Você fala assim, bevezão do caralho, beijei seu pai na boca ontem, filho da puta. Ah, bevezão do caralho, beijei seu irmão, viado. Provavelmente você apanha do cara. Porque provavelmente o cara que tá te zoando, ele te bate também. Mas assim, é melhor apanhar com dignidade do que sofrer calado. Quer dizer, eu acho que não é não. Fica quieto, só fica lá. Na escola pública, qualquer hora que você beija, é tarde. Porque na escola pública, com 12 anos, as meninas têm filho. Então assim, ah, você pá, perdeu o bebê com 13 anos. Beleza, perdeu o bebê. Mas seus amigos já perderam a virgindade. Então você sempre vai estar pra trás. E aí que tá o perigo. Você pode ter 13 anos agora, você pode ter 14 anos agora. Mas você tem o poder de fazer um filho. Cara, você não pode nem dirigir ainda. Você não pode nem beber bebida alcoólica. Mas você pode fazer um filho. Olha o poder que Deus deu na sua mão. Você tem 13 anos. E se você segurar a sua fimosinha, você consegue fazer um filho. Você acredita nisso? E essa vai ser a maior merda que você vai fazer na sua vida. AIDS, de boa. Você pode pegar uma AIDS aí, de boa. AIDS é até legal você pegar uma AIDS. Porque ninguém tem AIDS hoje em dia, então você vai ser descolado. Você sabe quem fuma narguilha se Hitler? Hitler fumava narguilha. Na verdade, eu não tenho nenhuma prova disso. Eu não sei nem porque eu disse isso. Mas sabe quem que é pior que Hitler e fuma narguilha? O Muka Moriçó. E aparentemente, o narguilha também só acende se você postar uma foto dele no zap. Se você não postar uma foto no whatsapp, no story do instagram, no qualquer porra. Ele não vai acender. Ele não acende. Não adianta tentar acender, porque ele não acende. Se você não postar uma fotinha. Fotinha do narga. E digitar. É, tô aqui com meus manos do narga. Acendendo o narga. Sei lá, sei lá. Sei lá o que que o narguilheiro fala. Mas o que eu posso fazer? Se ela gosta dos favelas, né? Dos favelas. E agora a gente vai comprar um narguilhas. Vamos ver qual que é a pira do narguilhas. Eu vou comprar um narguilhas aqui. Ver qual que é a pira do narguilhas, porque eu quero entender. Eu quero entender. Que, 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 que. Vou ligar pra ele aqui. Vamos lá. Vamos pedir um narguilhas. Narguilhas. Eu queria comprar, comprar um narguilhas. Se eu comprar um, vocês entregam aqui em casa? Nós entrega sim. Nós entrega sim. O entregador leva a maquininha aí, se precisar, e passa o cartão e... Subora. Ah, suave, suave. Então, quanto, quanto que custa o narguilhas completo com tudo? Ó, é 400 reais completo ele. 400, 400 conto o narguilhas. É, amigo, é isso aí, mano. É o mais barato que a gente tem, pô. Beleza, então. Pode, pode mandar o narguilhas. O endereço... Tranquilo, mano. Em 20 minutos tá aí. Precisa de mais alguma coisa? Cês vendem o carvão pra acender também? A essência, essas coisas aí de narguilhas? Tem, tem carvão e essência sim. Qual que tu quer? Queria uma essência da, da, da pica do satanás. Cês vendem aí pra dar aquela mamada no, no demônio. Tem isso aqui não, maluco. Não, então, então, qual, qual a essência? Qual, qual que é a que mais vende aí de vocês? Ah, a que mais sai daqui é menta, maracujá e... Ah, manda, manda. Pode ser essa de menta, então. Vai, pode mandar ela, o carvão, o narguilhas. Que eu já vou dar aquela mamada. Eu já vou dar aquela mamada no capiroto. Beleza, tá a caminho, chefe. Bom, chegou o meu narguilhas. Aê. Chegou o meu narguilhas. Eles mandam tudo embaladinho. Pelo menos é bem cuidado, né, os negócios, tudo trabalhadinho. Vamos ver qual que é a pira do narguilhas. Caralho, velho. Caralho, meu narguilhas é muito poda, velho. Meu Deus. Agora eu tô virando, tô quase virando um usuário de narguilhas, hein, galera. Ó, pega o bicho. Pega o bicho, rapaziada. Caralho, esse aqui é de qualidade, monstra. Monstruosa, qualidade. Fazer o que se ela gosta dos favelas. Montar o narga, né, agora a gente precisa botar a essência, montar o roche. Acender esse narga aqui, rapaziada. Ó, eles mandam aqui. Mandaram a mangueira também do roche. Ó, mandaram um narguilha daorinha, velho. Ó, a mangueira pra você montar seu roche. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Esse narguilhas aqui, ele liga no elétrico, né. Ele não precisa de isqueiro, nem nada, nem de carvão. Ele liga na eletricidade mesmo. Vamos puxar nosso rocha, caralho. É, rapaziada, o narguilhas é bom mesmo. Fazer o que se ela curte os favelas, né? Fazer o que, meu? Fazer o que se ela curte os favelas. O bagulho é narguilhas, é o bagulho é narga. Fala, rapaziada, do story. Tô aqui, ó, puxando aquele narga. Só sucesso, só narguilhas, hein, rapaziada. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Só no nargas, hein. Mano, eu achei que isso aqui fosse fazer fumaça. Acabou com a minha piada. Acabou com a piada do meu vídeo. Cem reais no lixo.